O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, vereador Jorge Schneider, convoca a todos para a 26ª e 27ª audiências públicas, que serão realizadas no dia 21 de junho, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no Plenário. A 26ª audiência pública vai debater o projeto de lei complementar 47 de 2024, de autoria do prefeito, sobre a aplicação dos artigos 7º e 10º da Lei 12.985, de 28 de junho de 2007, aos cargos de auxiliar de radiologia e técnico em radiologia. Para os cargos de auxiliar de radiologia e técnico em radiologia e suas especialidades, aplica-se a tabela de vencimento para a jornada de 36 horas semanais, fixadas com a aplicação dos reajustes gerais concedidos aos servidores, sem a proporcionalização do vencimento. Após a 26ª audiência pública, às 10h30 da manhã, terá início a 27ª audiência pública, também no Plenário. O debate será sobre o projeto de lei ordinária 153 de 2024, de autoria da Mesa da Câmara, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2024 da Câmara Municipal de Campinas. O valor total do crédito adicional é de R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil para contribuição patronal a entidades fechada de previdência, tendo em vista a nomeação de novos servidores que poderão optar pelo plano de previdência complementar. A 26ª e 27ª audiências públicas podem ser acompanhadas de forma presencial no Plenário, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, bairro Ponte Preta, e também através do link na página do site campinas.sp.lege.br. As audiências serão transmitidas pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, do Canal 4 da NET e do Canal 9 da Vivo Fibra. Com transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, e pelo streaming no site campinas.sp.lege.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E no canal da TV Câmara Campinas no YouTube.